Boa tarde, eu sou Jofre Neto, presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Taubaté. Nós estamos aqui com frequência, fazemos plantão terça, quinta e além disso o que for necessário para tocar os negócios da saúde. Hoje, juntamente aqui com a conselheira Deusa Martins, que é uma das conselheiras mais atuantes que nós temos aqui no Conselho, nós estamos organizando mais uma vez a reunião do Conselho que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 25, às 19h, aqui no Solar dos Conselhos Municipais. Um dos principais pontos que nós vamos discutir, o primeiro item da pauta, são denúncias contra o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, o Agamute. O Conselho, nos últimos dias, tem recebido reiteradas informações, reclamações dos funcionários de servidores, de alegadas violações de direitos trabalhistas, de equipamentos quebrados, de falta de medicamentos, ou seja, de serviços essenciais à população que não estão sendo cumpridos. Há que se lembrar que o município de Taubaté repassa para o Agamute 2 milhões de reais por mês. Além disso, há recursos na mesma proporção do governo do Estado e do governo federal. São 6 milhões de reais que são repassados à SPDM, que é a OES, Organização Social, que gerencia o Agamute. Em função disso, dadas nossas prerrogativas legais de fiscalização, eu oficiei a diretora técnica do Agamute, a doutora Ana Marta Nicodemo, para que venha prestar esclarecimentos na reunião do Conselho da próxima segunda-feira. Eu estendo esse convite também aos servidores do Agamute, a todo cidadão ou cidadã interessada nas questões de saúde de Taubaté. As reuniões dos conselhos municipais são públicas, são transmitidas aqui pela internet, mas pessoalmente você tem a oportunidade de trazer questões, de formular questões. Os cidadãos não podem apenas votar nas deliberações, mas têm possibilidade de participação das reuniões. Compareça na próxima reunião do Conselho de Saúde, segunda-feira, dia 25, 19 horas, aqui na Praça do Bom Conselho, no solar dos conselhos municipais. Fica em frente à Praça do Bom Conselho, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Boa tarde e até lá. Boa noite, na realidade.